Esse é um daqueles projetos que mudam o patamar, mudam a história de uma empresa. Quando a gente fez o conceito desse projeto, a gente sabia que queria fazer uma coisa disruptiva, um espaço onde a gente pudesse ficar muito mais próximo das pessoas, mas realmente Sérgio e Ivo capricharam de equipe maravilhosa, porque afinal de contas ninguém faz nada sozinho, capricharam demais nesse projeto. Eu posso dizer que o engajamento das nossas pessoas, dos nossos profissionais, começou a realmente ficar muito melhor a partir do momento que nós colocamos essas pessoas mais próximas e que a arquitetura respondeu a uma demanda da nossa empresa, que é a proximidade e o carinho em cada pedacinho. Considero apenas um investimento para o conforto dos nossos funcionários, mas sim um grande investimento na reputação da nossa empresa. Por isso, a minha gratidão a todos os profissionais da TIE que trabalharam nesse projeto e que mais uma vez, repito, levaram a nossa empresa, nossa querida Cacau Show, para um novo patamar.